Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu selecionei 3 dúvidas sobre pânico, colocadas por vocês aqui nos comentários dos outros vídeos em que eu expliquei alguns sintomas relacionados ao pânico, como no vídeo de palpitação, no vídeo de falta de ar, que aliás, se você está aqui pela primeira vez nesse canal e não assistiu, vai ficar aqui no card para você assistir esses vídeos logo depois desse e se ainda não está inscrito, te convido a inscrever-se aqui no botão vermelho, ativar o sininho das notificações para saber quando coloca um vídeo e agora nós vamos rodar a vinheta. Bom, eu sempre vejo as perguntas de vocês, nem sempre eu consigo responder a todo mundo, mas eu printo, seleciono, para que a gente converse em algum outro vídeo, até porque uma dúvida sua pode ser a dúvida de muita gente e assim a gente pode ajudar a todo mundo, não é mesmo? Aliás, se você tem qualquer dúvida, depois desse vídeo escreve aqui nos comentários para que eu veja e de repente seleciono para a gente fazer um vídeo respondendo você, tá bom? A pergunta de hoje é relacionada a pânico, ou melhor, as três perguntas são relacionadas a sintomas do transtorno de pânico. E a primeira delas é a seguinte, Doutora Ana, a crise pode vir do nada, mesmo que eu esteja assistindo TV sem pensar nela? Bom, a gente sabe que quem já teve uma crise tende a ficar pensando, com medo de ter uma nova crise. Inclusive, pode desenvolver um quadro chamado agorafobia, que é o medo de ter uma nova crise. De forma resumida, é como se fosse o medo de ter medo, e isso pudesse acontecer de novo. E normalmente a pessoa pode ficar, sim, pensando nisso o tempo todo e hiperfocada em sintomas. Mas também, sim, pode acontecer da crise vir do nada. De você estar assistindo TV, como essa pessoa aqui que me mandou, ou mesmo estar deitado e começar a ter crise. Pode sim acontecer, e algumas pessoas até acordam com crise. E aí você pode me perguntar, poxa, então se mesmo que eu esteja sem pensar nela e calma, eu posso ter crise? Então, como que eu posso ficar tranquilo que não vai ter? Bom, gente, isso só acontece quando a pessoa está no estado não compensado do quadro, né? Aquele estado de hiperativação da amígdala cerebral, que eu expliquei aqui no vídeo de palpitação. Se você não viu depois, vai lá, tá? Que é uma hiperativação da região cerebral relacionada ao medo, e que está relacionada à crise. Quando não está em tratamento, quando isso não foi cuidado ainda, isso pode acontecer, sim. E aí, por acontecer isso, a pessoa pode ter crises repentinas, né, deitada, assistindo TV em algum outro lugar, certo? A segunda pergunta tem a ver com a primeira, mas relacionada ao tratamento. E por isso eu escolhi, porque aí a gente faz aqui uma linha de raciocínio melhor. Quando eu inicio o tratamento, as crises param em quanto tempo? Essa foi a pergunta. Eu vou ser muito sincera a você que fez essa pergunta. Eu não posso te dizer quanto tempo, mas eu posso te explicar como acontece. Quando você começa o tratamento, você começa a inibir mais o cérebro, né? A ideia é melhorar o sistema GABA de inibição, né? GABA é um neurotransmissor de calma, e de serotonina, que também atua em conjunto com GABA. Esse circuito começa a ser corrigido, e aí você começa a acalmar. Nesse acalmar, nesse processo de tratamento, e eu não estou falando aqui de acalmar agudamente, né, com o uso do tranquilizante propriamente dito, mesmo que muitas vezes ele precise ser utilizado na crise. Mas dentro do tratamento em si, o que a pessoa percebe é, primeiramente, uma redução da intensidade da crise. Ou seja, aquela crise super forte, que faz você achar que vai para o pronto-socorro, que vai ter um colapso cardíaco, um infarto, ou que vai enlouquecer, ela deixa de ser assim, tão intensa. Ela começa a ser mais controlável. Você vai entendendo o que está acontecendo, sabendo o que faz na hora da crise é importante. Tem um vídeo aqui, o que fazer na hora da crise, você pode clicar para depois assistir também. E essa compreensão é importante. E aí essa intensidade vai diminuindo, não necessariamente a frequência de cara. E aí depois você vai diminuindo a frequência das crises, ou seja, a quantidade de crises que você tem por semana, por mês ou por dia. Tem gente que tem uma, duas por dia, né, quando está muito grave. E aí a pessoa vai diminuindo isso. Aí vai perceber, nossa, eu só tive uma essa semana, eu só tive uma esse mês, eu tive uma em dois meses, né. Isso vai espaçando e consequentemente o sofrimento vai diminuindo, a pessoa vai tendo muito mais qualidade de vida, vai saindo de casa com mais segurança. Porque a gente sabe que um dos comportamentos que desenvolve é o comportamento evitativo, né. De sair para algum lugar, fazer alguma coisa fora, com medo de ter crise. Mas ela começa a perceber que não, que está sob controle. E é assim que vai acontecendo o tratamento, até quando não tem mais nenhuma crise, tá. A terceira pergunta tem a ver com sintoma e não com tratamento. A pessoa perguntou assim, por que a boca fica seca? A boca fica seca pelo circuito adrenérgico que foi ativado. O que que é isso? Pela ativação da adrenalina. Eu não sei se você já passou por isso, mas você já pode ter vivido isso, mesmo sem ter crise de pânico. Por exemplo, uma notícia, uma situação que te deixou extremamente agitado, nervoso, preocupado. E aí percebeu que a boca estava seca. Estava grudando assim, né, a falar, porque não tinha saliva. Isso acontece nessas situações, mesmo sem ter crise. Mas na crise, como essa ativação é muito intensa, boca seca é um dos principais sintomas que acontecem na hora. E uma coisa é bem importante, né. A gente tá falando da boca seca rápida, que acontece na hora da crise. Mas algumas pessoas que fazem tratamento com antidepressivos, seja por um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo mesmo, podem ter boca seca por efeito colateral do medicamento. Um típico, muito comumente utilizado e que gera boca seca é a amitriptilina. Na verdade, se você aqui tá me assistindo e quer saber a classe de medicamento que mais dá isso, que não é só amitriptilina, é a classe dos antidepressivos tricíclicos. Se no seu tá escrito lá tricíclico e você tem boca seca, a sua boca seca pode não ser pelo sintoma relacionado à ansiedade, mas sim por efeito colateral do medicamento. Certo? Então hoje a gente respondeu dúvidas sobre se a crise pode vir do nada, quando inicia o tratamento, quanto tempo melhora e eu respondi como que é a melhora. E o terceiro, por que a boca fica seca? E eu quero convidar você a escrever aqui embaixo desse vídeo a sua pergunta, que de repente eu seleciono pra gente fazer um vídeo aqui, e se a dúvida for rápida, eu respondo logo ali. A única coisa que eu não posso responder são as perguntas relacionadas especificamente ao seu tratamento, no sentido de, ah, esse medicamento tá correto, porque isso não é ético, né, e eu não posso fazer isso na rede social, até por questões legais mesmo, então se você for colocar especificamente se tá correto ou tá errado, eu não posso fazer isso, tá? Mas respondendo as perguntas, daquilo que se sente, de entender um pouco mais o porquê, é pra isso que eu estou aqui. E é pra isso que esses vídeos existem. Pra esclarecer melhor pra você, e a gente seguir em frente, se compreendendo, acalmando, e tendo uma vida com muito mais qualidade. Se você não está inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho, ativa o sino, e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!